Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice e eu sou da agência Meridianos Tu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre guia de turismo e guia turístico. Qual a diferença entre esses dois termos tão utilizados em viagem? Bom, o guia turístico, ele basicamente é aqueles roteirinhos impressos que a gente costuma receber em alguns passeios turísticos ou que a gente consegue adquirir em algumas livrarias sobre o destino que a gente vai visitar. Já o guia de turismo é o profissional formado para acompanhar grupos ou pessoas individualmente no destino ao qual elas escolheram ou nos pontos turísticos ou passeios realizados dentro desse destino. Bom, o roteirinho impresso que a gente adquire em passeios ou em livrarias ele normalmente, ele vem explicando um pouco da história do lugar um pouco do que a pessoa vai conhecer ali e o guia de turismo, ele faz a mesma coisa porém, ele é um profissional formado que precisou estudar durante um período de tempo para ter a capacitação para exercer essa profissão. Bom, o guia de turismo é um profissional que pode também ser categorizado em diversas áreas diferentes ou seja, existem guias de turismo regional, guias de turismo nacional, guia de turismo internacional guia de turismo bilingue, guia de turismo by night, entre várias outras categorias. A gente pode falar um pouco mais dessas categorias se vocês quiserem em um outro vídeo eu vou deixar aqui abaixo um link de um post com isso mais detalhado para vocês então lembrem-se sempre guia turístico é o roteirinho impresso que a gente adquire em livrarias ou em passeios turísticos e guia de turismo é o profissional guia, tá bom? Até o próximo vídeo, é isso, tchau!